Esse tempo livre que eles estão lá juntos, sozinhos, é um perigo para o doutor Nicásio, porque os dois claramente não se suportam, e no primeiro espaço que ele esteve sozinho, quando ela foi no banheiro, o doutor agradeceu aos céus, ele falou, Ai, silêncio, graças a Deus, meu Deus do céu, como a cabrita berra, misericórdia. Eu, assim, até a foto é maravilhosa, a foto é maravilhosa. É, cara, ficar perto de quem você não gosta muito, e que é muito eloquente, já não é uma experiência muito agradável. Ficar 10 dias com essa pessoa algemada e depois presa num quarto, que parece um depósito, segundo ela, também não deve ser uma experiência muito agradável. Então, acho que é mais uma vez o Fred Nicásio falando aquilo que a sociedade cala por hipocrisia e sendo criticado por isso. Olha, eu compreendo o doutor Fred, pois, às vezes, assim, quando eu desligo a televisão, acaba o programa do BBB, ou quando eu desligo o pay per view, dá uma paz na alma, falando, aguento ouvir essas pessoas mais, porque é um falatório, vai entrando na mente. Acho que o Fred está assistindo o BBB também. Ele está nesse lugar de espectador. Só que a questão é que tem coisa que a gente fala na nossa casa. O problema é que a casa do Fred é o BBB. É a mais vigiada do Brasil. Mas é, e até por isso, que bom, que bom, eu volto a dizer, o Fred Nicásio, ele é o, como o participante do BBB deveria ser, de acordo com os sonhos de John DeMole, quando criou esse programa. Que é a pessoa que transporta para a TV aquilo que ela é, com seus erros e defeitos. Então, claro, quanto mais o cara se expõe, mais ele vai ser julgado, mais vai ter gente gostando e mais vai ter gente não gostando. Eu, particularmente, que gosto do programa em si, mais do que das pessoas, interessa muito o Fred Nicásio, pô. Entende? Tipo, é isso que eu quero ver. Eu não quero ali um 22 paquitos se fazendo para conseguir uma vaguinha, para entrevistar ex-BBB depois, para ganhar programa no Multishow, para faturar com milhões de seguidores. Não. O legal é essa experiência profunda de ser... A música do Paulo Ricardo conta isso. Se você pudesse, parará... Esqueci a letra, mas diz isso. Eu tenho certeza que diz isso. Diz. Pior que diz. O pessoal sempre tenta tratar essa música como se fosse algo muito bonito, né? Mas ela é uma música muito crua, mesmo sobre a experiência do BBB. Sobre ser quem você realmente é. E, de fato, não é todo mundo que é quem realmente é. Mas, por exemplo, não sei se eu já vou adiantar aqui uma pauta. Fred nos trouxe uma nova discussão hoje. Chamar uma pessoa de feia passa algum limite do aceitável? Porque é muito curioso que quem acompanha a Fazenda acha normal. A gente está debatendo os outros chamando o outro de feio já desde a Fazenda. Agora, no BBB, isso é uma novidade. O público do BBB está lidando com alguém que chama o outro de feio para o Brasil inteiro ver. Será que o Fred passou do limite? É uma questão, mano. É uma questão importante. E que limite é esse, né? São questões importantes. Foram ataques ao Bruno Gaga. Ele falou o seguinte, do Bruno Gaga. Ele é ácido, azedo, parece a cara dele, um limão. A gente não pode nem chegar perto. Ah, não. Isso aqui é outro. É outro. Já era outra. Já era outra. A gente não pode nem chegar perto porque parece cacto. Ele espeta. Foi agora há pouco que a gente até ficou preocupado. Meu Deus, será que o Nicasio está arranjando rolo com os fãs da Juliette? Mas não era. Não era. Era outra questão. O que ele falou antes, que a Aline estava referindo aqui, era o seguinte. Todos os outros têm uma beleza, um charmezinho, um encanto. Ele é feio e sem graça. E nem a implicância eu sei diferenciar bem isso. Não porque é um homem gordo, mas ele não estampa uma beleza. Ele não chama atenção pela beleza. O Cesar Black chama atenção. Todo mundo aqui é bonito. Bota o Bruno ali. Ele destoa do resto. Aí teve até um posicionamento da equipe do Bruno Gaga e tal. Muita gente repudiou firmemente essas informações. Aqui está o posicionamento do Bruno Gaga. Mais uma vez, Dr. Fred ataca Bruno de maneira gratuita. A assessoria do Bruno tomou conhecimento das falas preconceituosas do Dr. Fred hoje pela manhã. Nossa estrela foi alvo de comentário sobre sua aparência e beleza. Dentre eles, a seguinte aspas. Não é nem porque é gordo. Outro comentário foi, ele não chama atenção. Gostaríamos de reafirmar que podíamos todo e qualquer tipo de preconceito comentários pejorativos sobre a aparência de Bruno e gordofobia. Aparentemente, Dr. Fred não tem afeição por pessoas fora do padrão estético. Mas enquanto isso, Bruno enfrentou uma vida inteira de autoaceitação. Tá aí, tá aí. Acho que tem algumas coisas que... O que que encaixa onde, né? Acho que essa é a grande discussão. Que talvez seja até uma discussão meio profunda. Mas, né? O que que... Qual é o limite? Porque o resumo da mensagem do Fred era uma mensagem... Ele é feio. Era isso, né? É isso que eu entendi, pelo menos. É, mas eu acho que ele passou de um limite. Quando ele fala, ah, não é porque ele é gordo. Quando você fala, ah, não é porque ele é gordo. Pô, você já tá indicando que sim, ser gordo é um problema. E você acha o cara feio porque ele é gordo. E é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele falou isso, passou por mim na timeline um vídeo de uma entrevista que ele deu para um programa falando justamente todo o oposto. Falando sobre não associarmos saúde e beleza a peso. Olha só. Então, é muito curioso. Mas eu acho que ele mandou mal, sim. Nesse aspecto, quando ele falou, ah, não é porque ele é gordo. Ele já entregou tudo. É, no texto, ele tá repetindo o que a senhora viu na entrevista. Mas no subtexto, fica muito evidente o que ele tá querendo dizer também, né? Então, tem todos... Mas são nuances de um personagem complexo. Ao mesmo tempo, só uma questão que eu acho também curioso, porque o Fred, ele é muito... As pessoas aqui fora tiram muito sarro dele justamente pela aparência. Então, é curioso que ele avalie os seus colegas ali de confinamento pela aparência. Porque quando ele fala do Bruno Gaga, ele fala assim, não, todo mundo ali é bonito. Menos Bruno Gaga. E aí depois falou do Gabriel que parece um limão e um cacto. E, enfim, ele está avaliando as pessoas pela estética. Isso é um lance do Dr. Fred. Talvez até por ser dermatologista, isso acaba fazendo muito parte dele. É verdade. Mas ele também é muito julgado pela aparência aqui fora. As piadas com o queixo e por aí vai. Eu tenho certeza que ele vai odiar quando vê. Ele não vai gostar. Eu consigo imaginar o sorriso dele fingindo que não tá indignado com essas coisas. Sabe aquela expressão assim? Pois é. Pois é. Então, teve essa questão. Que é uma questão. Essa questão aí. Vamos ver o que o chat está achando. A primeira mensagem que eu leio é O Fred não mentiu, diz o Bernardo. Que isso, cara. Não fala isso, não. Giovana Lopes. O Gaga não é feio. Eu gostei dele no jogo da Discord. E a Sara Cruz encerra a questão. A beleza está nos olhos de quem, velho? Gostei. Gostei. Acho que é tudo isso. Sobre isso. E acho que... E aí, gente. E aí, gente.